Vamos cantar, Pascinha. Vamos cantar. Vamos relembrar o nosso grande Gonzaguinha. Vamos relembrar o nosso grande Gonzaguinha. Vamos relembrar o nosso grande Gonzaguinha. Se eu vim, esteja certo, Estarei vivendo. Vejo o brilho dos meus santos, E o tremor das minhas mãos. E o meu corpo tão suave, Transportando toda a chave e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, Não se espante, cante, que o teu canto é a minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, Por favor, intenta. É apenas o meu jeito de viver, O que é amar. Quando eu abri minha garganta, Essa força tanta. Tudo aquilo que você ouvir, Esteja certo, Que estarei vivendo. Vem o brilho dos meus santos, E o tremor das minhas mãos. E o meu corpo tão suave, E o meu corpo tão suave, Transportando toda a chave e emoção. E se eu chorar, E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, Não se espante, cante, que o meu sangue é a minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha garganta, Quando eu soltar a minha voz, Por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver, O que é amar. Se eu chorar, Se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, Se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, Não se espante, cante, que o teu canto é a minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, Por favor, intenta. Se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, Não se espante, cante, que o teu canto é a minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, Por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver, O que é amar. O que é mais maravilhoso, amiga.